Oi meu povo, como é que vocês estão pessoal? Já estamos aqui gente, no hospital, a Rai já está internada, né? Pra fazer a cirurgia, graças a Deus, né? Estamos aqui, o quarto dela Ela tá lá no banheiro, tomando banho Pra já se vestir e esperar, né? Aí tamo aqui esperando Um quarto bom, aconchegante, né? Graças a Deus E tamo aqui minha gente, esperando Esperar ela sair do banho Que ela tá no banho pra já se vestir Ficar já esperando o médico chamar, né? Que ela tem sofrido, viu gente? Meu Deus do céu Tem sofrido, não é brincadeira com essa cirurgia E tentamos muito, né? Pelos sujos, mas não conseguimos Aí tamo aqui minha gente No Santa Efigênia, aqui em Caruaru No hospital de Santa Efigênia, né? Obrigado aí pelas mensagens de carinho Por todos que ajudaram, né? E que Deus abençoe cada um de vocês Minha família, principalmente Em primeiro lugar, né? E tamo aí Tá bem nublado o tempo Deixa eu virar pra vocês verem A vista aqui do hospital Ó, tá vendo? Aqui é a vista Tá bem nublada Acho que vai chover mais tarde Porque ontem choveu um pouquinho Tá vendo? Antônio já voltou com o gordinho, né? Eles vieram trazer a gente Aí já voltaram Vou mostrar Vou fazer um tour aqui no quarto de raio Pra vocês verem Bem rapidinho Tá certo? Eu tava aqui no hospital Aqui em 205 Aí aqui fazer um tour bem rapidinho No quarto dela Aí aqui a gente tem a minha cama, né? Que aqui é o lugar que eu vou ficar Que é a poltrona da minha cama Aí tem uma TV Ali é a cama dela, né? Que ela vai ficar O cobertorzinho bem quentinho Aí Aqui tem outra TV Aqui tem um telefone, né? Pra pedir alguma coisa Que é bem aconchegantezinho Tá vendo? Quartinho tá frio Vou ter que diminuir aqui esse Esse ar aqui Que tá muito frio, gente Muito frio mesmo Eu tô de calça Eu vim com essa blusinha Apesar que ela não é muito quente, né? Mas eu trouxe uma minha blusa de frio Vim de calça jeans, ó Porque eu já sabia Que aqui ia ser muito frio, né? Aí Aqui tem um lençol É o lençol dela e a toalha O meu, eu trouxe de casa, né? Que isso é da mesma do Do paciente Da acompanhada que a gente traz O meu lençol Minha toalha E É só isso Lembra que eu trouxe, né? O travesseiro aqui tem, né? A cama tá forradinha Tudo, tudo bem direitinho mesmo, minha gente São Falta dois minutos pra meio dia E a gente vai ficar aqui esperando Até o controle da televisão A gente vai precisar aqui Aqui é a mesinha, né? Comer alguma coisa Tem um frigobazinho aqui, ó Comer alguma coisa Ou não Sei lá Ficar sentado ali na mesa E é isso, gente Tamo aqui Eu não falei antes da cirurgia de rai pra vocês Porque eu sou assim, gente Eu só gosto de mostrar As coisas quando acontecem Eu não gosto de falar uma coisa Antes de acontecer, né? Eu só gosto de mostrar O que tá A hora que tá acontecendo Como vocês sabem, né? Que meus vídeos É tipo assim Eu gravo todo dia O vídeo De ontem, né? Que a minha mãe gravou É, deixa eu ver Ontem Foi Segunda, né? Aí segunda-feira Eu já tava com vídeo pra colocar Porque eu não deixei vídeo Pra vocês de domingo Aí na segunda-feira Eu já tava com vídeo Do domingo e da segunda Pra colocar pra vocês Aí Manhã mandou um vídeo pra mim Ontem Aí eu vou colocar hoje Que é terça Né? E esse vídeo de hoje Só vai ser colocado pra vocês Amanhã à noite Na quarta Tá certo? É... E é isso aí, gente Pronto, gente Rai já tomou banho Foi, Rai? Já tá aqui esperando chamar Já botou aqui O negócio nos pés Olha Bota aqui o negócio nos pés Já tá com a roupa Por baixo Enrolei ela Porque ela tomou banho Água quente E aqui tá Bem frio Por causa do ar Eu vou ver como é que baixa Rai, esse ar Tá muito gelo, não tá? Tá no número 18 Deixa eu ver aqui, minha gente Se eu consigo Pronto, gente Agora é só esperar, né, Rai? Só ficar aqui esperando Só ficar aqui esperando Só ficar aqui agora esperando Ser chamado Se Deus quiser Daqui a pouco Pronto, minha gente Rai já entrou, né? E agora eu vou almoçar Feijãozinho com arroz Um franguinho frito A TV tá ali ligada Tava com uma fome, minha gente Que não era desse mundo, viu? Porque eu ia pedir antes, né, o almoço Só que eu não pedi Porque Rai ia ficar com vontade E eu não gosto, minha gente Olha, eu não gosto de comer E ninguém ficar olhando Eu sabendo que a pessoa quer comer Mas não pode Porque ela não ia poder comer, né? Aí eu digo Eu não vou pedir agora Porque se eu pedir agora Ela vai ficar com vontade De comer Aí eu digo Não, eu vou logo Eu vou logo deixar ela entrar Pra Pra sala de cirurgia Vocês viram aí Que eu gravei assim Com o telefone em pé, né? Aí o O vídeo ficou Em pézinho Vocês viram aí E o meu vídeo Foi a hora que ela entrou Eu nem reparei a hora direito Mas eu acho que era duas Era umas duas e quinze Umas duas e dez, eu acho Aí ela entrou E Eu pedi almoço Tava morrendo de fome Aí eles trouxeram almoço Esse negocinho aqui, ó Acho que é Uma geléia Uma gelatina Sei lá E suco Acho que é Suco de Melancia Aí tô aqui Minha gente Comendo Peitinho de frango Tá bem saborosinho Vou ficar aqui Quando ela voltar Eu mostro mais Quando ela voltar Eu mostro mais Pra vocês Pronto, minha gente Agora tô aqui Comer, né? Almocei Tô aqui deitado, né? Assistindo na minha Televisãozinha E Pedindo a Deus Pra dar tudo certo Né, gente? Cirurgia Por mais Por mais simples Que seja É complicado, né? Porque é cirurgia, né, gente? Ela é a laser Graças a Deus Vai dar tudo certo Ela fica só pedindo a Deus Já que dê tudo certo Deus é generoso Pois é, meu povo Tô aqui esperando Daqui a pouco ela volta Se Deus quiser Se já tá Já tá Na cirurgia Já Já são Dez pras três Se ela saiu daqui De duas horas Já deve estar na cirurgia Tô aqui esperando Aguardando, né? A gente fica com o coração Aflito Com ansiedade A mil Né? Mas Por um lado Muito Muito feliz Porque Só a gente Que é mãe Sabe, né, gente? Quando um filho Tá com dor Olhe Porque Rayane Vem sofrendo, viu? Com essa dor Dessa vesícula Misericórdia Meu Deus Ontem Antônio já tinha Levado ela no hospital Esses dias É Com muita dor Com muita dor Que ele ficou bem Ele ficou Nossa, louco E ontem eu levei ela Acho que ela tava com mais dor ainda Do que esse dia Porque Quando a dor tá muito forte O medicamento Quando ela toma Ela disse, né? Que quando a dor tá muito forte O medicamento faz o efeito mais rápido No caso Ela passa mais rápido E quando ela dor tá mais pouquinho Ela demora Passar E ontem, minha gente Ela chegou lá Na UPA A gente levou ela na UPA da Errendeira Que é aqui em Caruaru Gente, não tava atendendo Ninguém A UPA tava lotada Tinha um médico só O médico Pessoa falando lá Tudo reclamando Não tava atendendo mais ninguém A gente voltou Só a escada que a gente subiu E Rayane se segurando em mim Segurando nas paredes Doida de dor, coitada Aí a gente pegou Outro Uber E foi pra Pra outra UPA, né? UPA é Esqueci o nome Veio em outro lugar É o nome que veio Esqueci Aí a gente foi pra lá Minha gente E quando chegou lá Ela chegou Ela chegou à força Bem, mano Quando desceu do carro Que entrou Aí O Marquinhos já trouxe Uma cadeira de roda Pra ela sentar Ela sentou na cadeira E eu abanando ela E ela quase desmaiando Eu botava a mão assim nela O coração dela Ela tava tão agitada Minha gente Que eu fiquei louca A gente fica A gente fica nervoso Mas não pode nem falar nada Porque Com medo de deixar ela Mais nervosa ainda Agora eu tava já Enlouquecendo atrás dela Segurada Segurando assim A cabeça dela E ela gelada Gelada E querendo desmaiar O jeito dela assim Parece que ela ia desmaiar E ela Arriava a cabeça pra trás Eu fazia assim nela Ai meu Deus Que agonia Meu Deus Foi ontem Ontem foi a gota d'água Viu? Ontem foi uma agonia Muito grande Eu nem disse nada A ninguém de lá De casa Pra não deixar ninguém nervoso Só vim dizer Quando eu cheguei em casa E hoje de manhã Não é do seu pai dela Hoje de manhã Mas Foi Foi bronca Viu gente? Foi bronca mesmo Ai ela entrou Graças a Deus Meu Deus Deus é tão bom Que tava lotada a UPA Minha gente Imagina A UPA De lá Do bairro Da de Rendeira Tava indo tudo pra lá Né? Ai Lotada a UPA E num instante Não passou 15 minutos A América chamou ela Chamou ela Ai eu disse a ela Que ela tava com um dia Do vesículo A América passou Muito medicamento Ai Ela tomou dois soros Tomou tramal Acho que foi tramal Que ela passou Passou Cuscopan E dexametasona Parece que foi esses três Na veia Mas ela ficou Boa Minha gente Graças a Deus Meu Deus Pra mim Meu Deus Ela vai dormir Desde quando eu cheguei Que ela não dorme Direito não Nem ela Nem eu Nem Antônio A noite toda Eu dormi Antes de ontem De dormir né A noite toda Mas de manhã Ele já chegou lá Me acordando Que ela tava morrendo de dor Aí eu dei um remédio Aí passou um pouco Mas quando foi a tardezinha De noite De sete horas da noite Eu disse Não vamos ficar aqui não Vamos se morar de novo Se não tivesse ido Eu acho que ela tinha passado Muito mal em casa Viu Mas graças a Deus Deu tudo certo Aí levei Aí quando ela chegou em casa Chegou boa Graças a Deus ontem Mas o dia da cirurgia Tava marcado já pra hoje Aí graças a Deus O sofrimento vai acabar Aí vou ficar aqui Minha gente Vou ficar aqui esperando Aguardando Aí quando ela voltar Eu mostro pra vocês Mais um pouquinho Tá certo? Aí Rai tá aqui já Acolhadinha né Rai Tá boa nega? Tá sentindo dor nenhuma Mãe né Rai Só a do Corremer Quando passar né Olha aí A cirurgia aí ó Quatro furinhos Pronto minha gente Rai já saiu né Da sala de cirurgia Já tá aqui Graças a Deus Bem né Rai Tá aqui ó A mãozinha dela Minha gente Tá só joguinha Rai Já fez a cirurgia Graças a Deus Tá bem Tá assistindo aqui a novela Tá sentindo dor? Só um pouquinho né Que é o Lão de Fura né gente Já comeu Já tomou vitamina de abacate Já comeu biscoito Que a mulher trouxe E há pouco jantar Minha gente Eu vou mostrar a vocês aqui Ó Já fui lá embaixo na Já fui lá embaixo na No bloco Deixa eu mostrar a vocês aqui Minha gente Pra vocês verem O tanto de pedrinha Que tinha nela Vou mostrar a vocês agora Mas antes né pessoal De eu mostrar pra vocês Eu vou pedir a você Que se você tiver sensibilidade Não gostar de ver Essas coisas Assim negócio de É só as pedrinhas mesmo Tá gente Mas se você não gostar de ver Aí você adianta o vídeo Pra frente Tá certo? Você passa pra frente O vídeo Vou mostrar aqui a vocês As pedrinhas Olha só gente A quantidade de pedrinha Ó Tudo isso é pedrinha Minha gente Que já vai na vesícula de raiz Ó pra aí Minha gente Olha Ó Tá vendo aí O tanto de pedrinha Minha gente Pedrinha Pedrinha É pedrinha mesmo Bem pequenininho E fora aqui Aqui na vesícula Tem um monte de pedrinha Ó Tá vendo? Aí aqui é a vesícula Que eles colocam aqui Pra gente levar Se caso Quiser fazer biópsia Aí tá aqui Minha gente Os dois Agora é pedrinha Viu gente Não é brincadeira não É muita pedra É muita pedra mesmo Tá vendo aí Meu povo Como é a gente Por dentro E a gente não sabe É muito complicado Viu Só Jesus na causa Mas graças a Deus Ó Está ali Né Livre dessas pedras Graças ao meu bom Deus Deus é maravilhoso Né gente Pois é isso Meu povo Depois a gente Termina esse vídeo É Depois eu mostro Mais algumas coisinhas Pra vocês Tá certo? Música 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 Tá pra casa Rai já recebeu alta Não foi Rai? Sim Tá bem Graças a Deus Só com as dozinhas Mesmo dos pontinhos Né Rai? Música Tá tudo bem Estamos indo pra casa Meu povo Graças a Deus Música 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 Música